Há algo mágico em encontrar uma melodia que ressoa profundamente em nosso ser, que nos transporta para outra dimensão, onde a beleza encontra a transcendência. Para mim, essa melodia é a fantasia em Ré Menor de Mozart. Mozart, o prodígio musical, cujo nome é sinônimo de genialidade, nos presenteou com uma obra de arte imortalizada no tempo, um deleite auditivo que continua a tocar a alma da humanidade séculos após a sua criação. Sua fantasia em Ré Menor é, sem dúvida, um dos grandes tesouros que ele deixou para nós. A peça começa com uma melodia sombria e enigmática, como se Mozart estivesse nos guiando através de um corredor escuro e misterioso. Cada nota é um passo hesitante na escuridão, uma exploração corajosa do desconhecido. Porém, conforme a peça avança, surge uma luz cintilante de esperança. A música se transforma em uma dança delicada e alegre, um lembrete sutil de que, até nos momentos mais escuros, a beleza pode ser encontrada se nos permitirmos procurar por ela. Finalmente, a peça se encerra com uma cadência harmoniosa, trazendo uma sensação de resolução e paz, como se Mozart estivesse nos dizendo que, apesar de todas as lutas e desafios, no final tudo estará bem. Então, ouvir a fantasia em ré menor de Mozart é mais do que apenas apreciar uma bela melodia. É uma jornada introspectiva, um espelho que reflete nossas próprias lutas e triunfos, nossas dúvidas e esperanças. É uma música que convida a reflexão, uma música que fala não apenas ao nosso ouvido, mas ao coração. Então, acredito que a música tem o poder de nos transformar. Ela pode abrir nossos olhos para a beleza ao nosso redor, nos ensinar a apreciar os pequenos momentos e a encontrar alegria mesmo em meio à diversidade. Então, a música pode nos inspirar a ser melhores, a buscar mais, a sonhar mais alto. Então, se você gostou dessa descrição, falta agora escutar a música. Vou tocar a música, a fantasia em ré menor de Mozart, agora no final. E se você tem interesse em aprender piano, em começar do zero, ou se você já toca, quer desenvolver mais, ou também conhecer nossos livros digitais de partitura, nós temos cursos, cursos online de piano, livros digitais de partitura, e basta você clicar no link da descrição, ou no link da bio, tá bom? Então, vamos à música, espero que gostem. Para mim, essa é uma das músicas mais bonitas de Mozart, uma melodia incrível, assim, e ela tem muitos nuances na música, como eu descrevi agora há pouco, tá bom? Então, vamos à música. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.